Ô, mocinha, você podia me fazer um favor, segurar aqui esse bolo enquanto eu fecho o carro? Que eu vou levar ali, ali no buffet. Pega bem no meio, com as duas mãos. Segura firme aí. Eu só vou fechar o carro e venho já em seguida pra entregar esse bolo, tá esperando lá. É rapidinho, viu? Tá bom. Pera aí. Moço! Ô, moço, o que é isso? O que é isso? O que é isso, digo eu. Digo eu o quê? O que você fez com o bolo? Você me deu um choque. Mas você jogou o bolo no chão. Isso aí me deu um choque, sei lá. Eu vou perder o emprego por tua causa. É, e eu morri do coração por sua causa. Pronto, vambora. Agora eu já vou levar lá o bolo. Ai, não! Você talou? O que você fez com o bolo? Eu? Você talou? Pera, cara. Você vai fazer eu perder o emprego. Eu vou ajudar você. Olha o que você fez. Sua roupa... Olha o que você fez. Pera, sua roupa... Olha o que você fez. Pera, e meu bolo? Olha o que você fez. Pera, deixa eu ver. Ué, o que que aconteceu? Por que que você jogou ele no chão? Não, eu quero saber. É minha roupa. Não, responda pra mim. E minha roupa? Por que que você jogou ele no chão? Mano, você tá de sacanagem comigo. Pera, pera, pera. Pera aí, pera aí, pera. E agora? Calma, calma, menina. Pera aí. Pera aí, a produção vem vindo aí. Sai, sai de cima dele aí. Uou, c***. Uou, mas que você tá mal, tio? Ai, me dá o bolo aí que eu vou... Ué, você só me deixa espelhando e deu choque. O que que você fez com o meu bolo que eu... Pronto, segurou aí, segurou? Segurou? Nossa! Tá doido? O que que você fez com o meu bolo? Que palhaçada que é essa aqui, ó? Não, eu mandei você segurar o bolo. Que palhaçada que é essa aí, ó? Calma, cara, eu sou novo aqui, eu arrumei o emprego. Você é novo, menino? Você tá dando choque em mim. Mas o que que aconteceu? O que que aconteceu? Você tá dando choque em mim. Pera, meu, c***. Agora vai, você quer dizer... Pera, pera, p***. Pera aí. Ô, não. Ô, 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 garoto, por favor. Você podia me ajudar aqui, que eu vou levar esse bolo ali no buffet? E o aniversário, sabe? Pega bem no meinho, que ele é pesado, viu? Fica aqui, que eu só vou fechar o carro. Já volto já, tá? Segura aí. Fica louco, parça. Tá com ele em me deu choque, falou que eu vim te ajudar. Pera aí, ô, calma. Tá ficando louco? Ô, pera, ô. Que f*** aí, ô. Pera aí, ô. Pera aí, ô. Tá ficando louco? Pera. Ô, socorro, produção.